Onde começa e começa, você vai arranjando um auto de brincar Onde palavra em palavra, você está querendo, quero separar Mas até que eu me estire, porque o que for meu ser, só pra me mal hidratar E cada dia que passa, é mais uma corpenta que eu deixei passar O que viver não adianta, é nós o carros, nossos tragos Arrume tudo que é seu, que eu vou separando meus farrapos Vivendo dessa maneira, não adianta, não adianta não O que passou é a poeira, deixando dessa maneira, não sou o que eu Você vai ver, pode procurar outra, você não vai encontrar igual Onde começa e começa, você está querendo, quero separar Onde começa e começa, você está querendo, quero separar Parece até que eu destino, não digo você, só pra me maltratar E cada dia que passa, é mais uma corpenta que eu deixei passar Nós queremos viver na madrinha, nós o carros, nós o carros, nós os tragos Arrume tudo que é seu, que eu vou separando meus farrapos Não adianta não, meu irmão Vivendo dessa maneira, continuar é besteira Não adianta não O que passou é a poeira Deixa o dia a ser, porque eu não sou o irmão Não sou o irmão, não Só sou o irmão, não Não 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 sou o irmão, não